Música O que é que é a bandeira, pra sentar no palco, e a vida te adora, pra sentar no palco, não me entende, bem contente, não abandona o filho da gente. O que é a bandeira, pra sentar no palco, e a vida te adora, pra sentar no palco,